Oração a São José Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tem recorrido a vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, se eu fosse por vós desamparado, animado eu, pois, com igual confiança, a vós recorro, ó Pai espiritual, e imploro a vossa proteção. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos de as ouvir propiciamente e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Glorioso Patriarca São José, rogai por nós. Valei-nos, São José. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto